Drop it Mano mano, nem tava gravando o bagulho Duobot novamente, invertido agora Pode usar em você Se prender, a gente mata Mas sem pressa, pode ser bem calculado Boa moleque Filha da mãe É nóis Nossa, o First Blade é nosso Nossa, eu achei que você tinha morrido mano Sei lá por que Não sei por que eu achei que você tinha morrido Nossa, que First Blade, nossa, depois de 10 minutos Nossa, que noção Ai, eu tô sem mano Só sai Tive que sair de perto de você que ela ia usar o bagulhinho em ele Isso, só sai Boa Ela vai vir aqui? Não, não, não vai por aí, vai Sobe, continua na segunda torre ali ó Siga em frente Siga em frente Boa Eu chamo de cara Eu chamo de cara Eu chamo de cara Eu chamo de cara Nossa senhora Que que tão fazendo? Nada Eu chamo de cara Deu 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 Nossa senhora, da onde surgiu esse capirotico? Mate, mate! Que piada é essa, véi? Pega esse tonto aí. Que ela? Entra que... Que legal. Pega! 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 O que é isso? 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 Não, eu passo pela parede aqui também Você pega aí Ah, deixa eu te pedir Boa mano, você é cego Eita porra Eita, o Lessinha errou o Red mano Você daí é ninja Tá cego essa merda Eita Mas desceu Esse negócio não morre Eu tô descendo, cuidado, só volto Eu vou descansar Tem, 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 desviar aí Eita Não, Deus Deus Ó, de novo eu vou matar ela Mas eu não aprendo Tô louco pra pegar esse merdinho cara Eu odeio esse merdinho Boa Ah, não matou Uh 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 Então pega né Jones Uh 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 Não vai fugir do Luciano. Viu? Fiu? Fiu! 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 Fiu. Fiu! 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 Aaaaaaah! A gente vai perder se eu tô falando. É mano, se não me proteger não adianta, véi. Se o time não tá me protegendo. Sai dai mano, o cara é monstro demais. Vou puxar. Merda na cabeça, pomba! Nossa, meu deus, que que foi isso? Nossa, não dá mano. O cara foi a pior merda do junto. Puta ai. Vamos lá. Agora é hora. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, tchau. 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 É só fazer aí, ó. Nossa, nice ult. Tá bom. Vai. Bot. Não, 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 não. Boa. Agora é GG. É, ainda tá morto. O que é isso? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.